...caçamba. Bandir, fala pra nós um pouco do trabalho do Discaçamba, principalmente em questão a relação do meio ambiente e da empresa. Bem, principalmente sobre a nossa empresa, ela foi constituída em 1992. Estamos exatamente há 25 anos praticando um serviço de caçamba na cidade, onde a gente sempre está procurando atender da melhor forma possível a todos os clientes e amigos, com agilidade, com eficiência. E, além de tudo, além dos próprios clientes, também tem a questão da cidade. A gente procura fazer limpeza na cidade indiretamente, sempre procurando atender as normas ambientais, as normas da prefeitura e do município, e basicamente respeitando o meio ambiente, que é o principal que a gente sempre faz no dia a dia. Vocês têm um lugar correto para destinar os entulhos que vocês recolhem na cidade, né? Com essa preocupação em relação ao meio ambiente? Tem. Isso aí já é determinado pela própria prefeitura, onde tem o ateio sanitário, que já tem toda a organização para armazenar o resíduo. Então, todos os entulhos que são recolhidos pela cidade são direcionados ao ateio sanitário. Né. 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 Né.